da hora extra. Certo, agora professor Aliezer, com relação à entrada e saída do funcionário já está bem claro, agora com relação aos benefícios, que benefícios essa lei prevê? Bom, essa lei ela prevê o FGTS que ainda não está regulamentado, seguro desemprego, o acidente contra acidente de trabalho que também ainda vai ser definido pela Previdência Social, a creche para crianças de até 5 anos, então esses são os básicos que ainda faltam. O que já está em vigor, entrou em vigência imediatamente com a publicação da PEC, foi a questão das horas, regulamentou essas horas que são muito importantes. Você imagina uma pessoa que entrava na empresa, 6 horas da manhã não tinha hora para sair, então era um regime de escravidão realmente. Então essa primeira parte da lei já trouxe um efeito benéfico, fundamental, fantástico para as domésticas. E o vale transporte, vale refeição, entra também como benefício? Olha, o vale refeição não pode ser descontado, mas sempre foi permitido que o empregador fornecesse. O vale transporte, ele é obrigatório, pode ser descontado pelo empregador até 6% do salário. Então, é obrigação do empregador, agora, a exceção se o empregado doméstico residir no local de trabalho ou se ele residir bem próximo, porque se ele não precisar pegar um transporte, ele não vai ter direito a esse vale transporte, porque o vale transporte é para o transporte. Se o empregado reside em um local bem próximo da residência que dá para ir a pé, andando, ele não vai fazer juiz, mas a alimentação é obrigatória também. Agora, professor, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, que é relator da PEC, foi aprovado ontem pelo governo federal, o processo que ele chama de super simples, que é a junção de todos os impostos que o empregador deve pagar numa só guia. Como o senhor vê essa aprovação? É bom para o empregador? Por que essa aprovação? Porque não vai funcionar como uma microempresa, por exemplo, que tem várias guias. Isso, verdade, numa só guia. Foi bem pensado, por quê? Você imagina o empregador doméstico, que ele está acostumado a recolher apenas o INSS todos os meses? Então, ele vai ter uma série de recolhimentos, o FGPS, o INSS, ele tem que mandar calcular horas extras, enfim, vai ser uma burocracia na cabeça do empregador, que ele vai ter que contratar um especialista, um contador para fazer todo esse trabalho, ele vai ter que terceirizar isso aí. Então, pensando nisso, para que não se tornasse mais oneroso ainda essa relação entre empregado e empregador, é que foi pensado muito bem nessa hipótese de concentrar tudo em uma guia só e o próprio empregador se encarrega de fazer isso sem um ônus a mais. Foi bem aplaudida essa situação aí. Tá aí, ótimas notícias para empregador e também para os empregados domésticos. Professor Eliezer, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e volte sempre ao nosso programa. Obrigado. Boa tarde a todos. E daqui a pouquinho, detalhes sobre a apresentação da banda Artigo 5º no Anime Jungle Party. E é o som deles que a gente vai para o intervalo. Já, já voltamos. Obrigado. E parte dos meus olhos não enxerga mais O sangue que corria agora volta atrás Não satisfaz e segue em outra direção Estamos de volta com uma dica muito importante. Amanhã, a partir das 7 da noite, no Centro de Apoio ao Surdo, CAS, acontece a palestra Saúde da Mulher e Higiene Masculina. O evento está voltado a toda a comunidade surda, professores e familiares. O CAS localiza-se na Escola Mayara Redman Abdel Aziz, em Adrianópolis. Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone 3642-4148. E eles já estiveram aqui outras vezes para divulgar CD novo e apresentações musicais. Além de jovens, tem estilo próprio e fazem a diferença no cenário pop rock de Manaus. Eu me refiro a eles, os jovens da banda Artigo 5º. Olá, tudo bem? Vocês já conferiram aí o som deles nos dois blocos anteriores. Um som super gostoso. E eu estou aqui com o Fabrini Oliveira, que é baterista da banda, né Fabrini? Tudo bom? Tudo, boa tarde. Tudo ótimo. Bem-vindo. E vocês já ouviram, já conheceram aí na telinha de vocês, o Amir Gonçalves, na voz, e o Dan Dalberto. Tudo bem, meninos? Tudo ótimo, tudo ótimo. Sejam bem-vindos mais uma vez. Muito obrigado. Então, Fabrini, me conta, vocês vão participar do Anime Jungle Party. Isso mesmo, nós vamos participar do evento nessa sexta-feira, dia 12. Nós vamos fazer o pré-show da banda For Fun. Mas o evento acontece dia 12, 13 e 14, sexta, sábado e domingo. Então é um evento muito grande, que sempre nos ajudaram, sempre deram espaço para a gente tocar. Então a gente vai, dessa vez, deram espaço um pouco maior para abrir o show de uma banda nacional. O pessoal vai conferir o show de vocês, o pré-show da banda For Fun, e vai ver o que mais nesse evento. Nesse evento, ele mostra muito da cultura japonesa. Animes, mangás, que são desenhos japoneses, tanto em revista em quadrinho, quanto desenho de televisão, jogos de videogame. Lá tem muitos campeonatos de jogos, tem campeonato de cosplay, que as pessoas se fantasiam dos personagens. Então é um evento muito legal. Que bacana. E a banda Artigo 5º já tem seis anos de estrada. Seis anos aí de muito sucesso. Esse som muito gostoso que a gente está conferindo aqui no programa também. O que vem de novidade para o sétimo ano de vocês? Então, esse ano a gente está com uma viagem para São Paulo, agora dia 26. Nós vamos participar do Zap Music Festival. Se Deus quiser, vamos ganhar, né? Legal. Vamos ficar aqui na torcida por vocês. Isso mesmo. Também temos um show marcado em Boa Vista, em maio. E aqui em Manaus, o mais recente é agora dia 12 de abril mesmo. Antes que a gente viajar, a gente toca aqui. Na semana seguinte a gente vai para São Paulo. Bacana. Então reforça o convite para o pessoal de casa para assistir o show de vocês no Anime Jungle Party. Então, galera, dia 12 agora, sexta-feira, no show do Forfã. Nós vamos abrir o show. O evento dura o dia inteiro. Então, depois do evento tem o nosso show e logo em seguida a banda Forfã. Dia 12, não vamos esquecer, sexta-feira lá no SESI Clube do Trabalhador. Maravilha. Deixa eu mostrar o CD. Esse é o último CD lançado. Isso mesmo. Esse é o presente para você. Obrigada, querida. É o último CD lançado da Artigo 5º. Olha só para vocês também. E o nosso meio-dia em revista desta quarta-feira está chegando ao fim. Que pena. Mas amanhã a gente volta com mais informações e entretenimento para todos vocês. Meninos, muito obrigada pela presença aqui. Boa sorte lá no show. Façam um mega show e na viagem também, tá? Muito obrigada. Então fiquem agora com o som da Artigo 5º. Não vou dormir nos dias escuros, pois por aqui eu vivo num mundo onde o vazio precede a guerra. Já posso ver uma nova era chegando. Se um dia poderemos crer em tudo que queremos ser. Não vim aqui pedindo conselhos de alguém que não supera seus medos. E a minha voz não esconde segredos. Não vou me calar. Não vou me calar. Eu não devo parar. Não vou me calar. Não vou me calar.